E a pergunta do dia de hoje é... Hoje eu tô me sentindo como um biólogo. Alguém conhece algum biólogo parecido? Se vocês conhecem, marque ele para ver se eu não estou falando merda, não é mesmo? Vamos ao vídeo. Aqui em casa a gente tem dois tipos de criações. Tipo, temos essa daí que a gente criou com muito mimo, porque era a primeira filha. E ela é super ciumenta com o osso dela. Deus o livre alguém tocar nesse osso. É para tirar o pedaço mesmo da pessoa. E a gente tem a outra, que é a Tandera, que chegou um ano e meio depois. Essa daqui a gente criou melhor, a gente aprendeu a criar. Ela é muito de boa, muito mansa. Essa aqui a gente não tem medo nenhum, nem de pegar no osso. Mas na outra, Deus o livre. Hum, muito interessante esse caso. Mas nós podemos saber que os cachorros, eles são canídeos e os canídeos são derivados do lobo, não é mesmo? E o lobo, ele tem uma hierarquia na hora da alimentação. No caso, o líder da matilha come primeiro. Que no caso seria a fera ali, o primeiro filho deles, né? O animal como filho é meio estranho, mas o primeiro filho deles ali que manda na casa, galera. Porque ninguém não pode tocar no rango, cara. Agora o segundo animal. Ele já sabe que ele está, no mínimo, na terceira parte da hierarquia. Porque tem o cachorro dominante, que é o primeiro que está comendo. Que ninguém não pode tocar na comida dele. E tem o humano, que é o segundo na hierarquia. E ela. Então quer dizer que os animais estão respeitando a hierarquia da Alcateia, galera. Fala pra nós, cara. Vocês lembrarem de algum biólogo? O Mar e ele. Alguma coisa com o Henrique aí. Sei lá. Fala pra nós, cara. Sei lá. Cara, esse aí é o Zé da Zica, velho. Ele é terraplanista. Você acredita nisso? Mas é meu amigo. Fez campanha pra mim no Ibeste, cara. Então, assim, não custa responder a um camarada que, apesar da gente pensar completamente diferente, quer dizer, ele é muito fora da caixinha, mas a gente é amigo. Então tá beleza. O Zé da Zica, adorei a homenagem aí. Sim, entendi que o biólogo sou eu. Mas vamos falar um pouco sobre essa hierarquia dos cães ali. Na verdade, ali não tá tendo uma questão, assim, de hierarquia, de dominância, quem vai ser o líder da matilha ou algo parecido, mas sim da própria refeição, entende? Do direito dele manter a comida. Então veja, enquanto um cachorro entende que ele só come porque o dono quer, o outro entende que ele pegou a comida e ninguém vai tirar dele. Na verdade, isso é um comportamento muito ruim pra quem cria cachorro e mais cedo ou mais tarde, vai dar um grande problema. O ideal é que o cão esteja realmente igual ao segundo, sempre naquela ideia de, olha, pode pegar a comida se quiser aqui, você que me dá comida, então tá tudo beleza. E pra isso tem alguns treinamentos. Aliás, o primeiro treinamento que você faz com os cães é justamente esse, é fazer com que ele coma, somente ela que você quer que ele coma. Então você começa com um grãozinho de ação, treinando ele, coloca ali, manda ele esperar, mandando ele sentar, fica paradinho e depois você dá a ordem dele comer. Isso é um reforço positivo até. Ou seja, se ele te obedece, ele ganha comida. Dessa maneira, desta maneira, sempre esperando você dar a ordem dele comer, ele vai entender que você não é um risco pra ele. Pelo contrário, ele só está comendo porque você está oferecendo a comida. Então você vai ter muito menos risco de ser atacado ao pegar ou até passar perto desse animal quando ele estiver se alimentando, cara. Pois ele vai tentar manter a comida dele, que no caso seria aquele osso ali, nem que pra isso ele te dê uma mordida. E o que não é normal. O ideal mesmo é que o dono consiga dar a comida, dar o osso e retirar o osso sem nenhuma reclamação do cachorro. Pois o cachorro tem que entender que ele só está comendo porque o dono quer que ele coma e que não vai oferecer risco nenhum de tomar a comida dele. Muito obrigado aí pelo vídeo, cara. Tô reagindo aqui e tamo junto, cara.